Brasil Eu, Brasil, Brasil Vou cantar-te nos meus versos Oh, Brasil, samba, que dá uma moleira Que partilha, oh, Brasil, do meu amor Terra de nosso Senhor Oh, Brasil, pra mim Pra mim Brasil Oh, abre a cortina do passado Tira a mão preta do cerrado Bota o decombo no congado Pra ser Pra mim Pra ser Pra mim Deixa Andar de novo O teu valor A melicórdia A luz da lua Andar a canção do meu amor Quero Ter essa dona caminhando Pelos salões da ração O seu vestido Renato Brasil 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 Terra boa e gostosa Da morena cistosa De olhar e descarto Oh, Brasil, samba, que dá uma moleira Que partilha, oh, Brasil, do meu amor Pena de nosso Senhor Pra ser Pra mim Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Oh, Brasil, pro meu amor por esse coqueiro que dá uh Wo Onde eu amava a minha rede Nas noites claras de luar Oh, oh, essas fontes no lute Onde eu mato a minha sede Onde a mula vem brincar Então, esse Brasil me pedirei É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, Brasil A mim, Brasil A mim, Brasil 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 Brasil, Brasil, Brasil A mim, Brasil, Brasil Obrigado.